E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player, dessa vez eu vou fazer o sorteio dos 10 trajes do Weed, foi um mês aí para divulgar o sorteio e tal, são 22 participantes do sorteio, pensava que ia vir mais participantes, mas tudo bem, é a primeira promoção e tal, primeiro sorteio do canal assim, e vamos lá, vamos sortear mais coisas aí durante o mês e tal, e é isso aí, eu quero desejar boa sorte para todo mundo, e agora eu vou sortear, eu avisei que era 8 horas da noite, mas 9h15, um pouquinho atrasado, mas não tem problema, então vamos lá, vamos sortear aqui bem rápido, lembrando que mesmo sorteado, eu vou verificar a conta, eu vou verificar todos os passos da pessoa para saber se ela realmente cumpriu com o combinado dos 6 passos para adquirir o regulamento, desse regulamento aqui, então vamos lá, sem mais delongas, vamos sortear aqui, o número de ganhadores vai ser 10 né, então vamos lá, 1, 2, 3 e, sorteou, sorteou né, vamos lá, vamos ver aqui o resultado agora, clicar aqui no resultado, vamos lá, vamos lá, Lorenzo Uidi, Everton Melo, Joran Nunes, Wallace Alvarenga, Jubileu Malek, David Oliveira, o Igor Augusto, Wesley Marinho, o Milton Betton Jr. e o Roner Lima, pronto, esses foram os 10 sorteados, vou verificar depois de um por um, né, mais tarde eu vou dar uma verificada, vou falar com cada um deles e vou entregar, né, um por um, e eu vou fazer o vídeo entregando, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, esse vai ser o primeiro de muitos sorteios que vai acontecer aqui no meu canal, então, não deixem de curtir, né, a fanpage, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar like nos vídeos, e é isso aí, pessoal, eu conto com a ajuda de vocês aí, pra, pra premiar mais pessoas e tal, e, e assim bombar o canal, beleza? Então, vou ficando por aqui, pessoal, até o próximo vídeo, valeu!